Boa noite, agora 7h03, aqui estão mais informações sobre a pandemia de coronavírus que já matou 136 pessoas no Brasil, conforme números de hoje. O Supremo Tribunal Federal autorizou o governo a desconsiderar algumas regras da lei de responsabilidade fiscal e também da lei orçamentária para combater a doença. Boa noite para você, Renata Varandas. Oi, Eduardo. Boa noite. Olha, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o governo federal não vai precisar mais apresentar uma estimativa de quanto vai gastar a mais em medidas de combate ao coronavírus. Essa medida vai valer enquanto durar o estado de calamidade pública. Edu. Obrigado pelos detalhes, Renata Direto de Brasília. Outras informações a qualquer momento e daqui a pouquinho, dentro do Domingo Espetacular. Eu espero você. Obrigado por assistir.